Desde que o aplicativo de carona Uber passou a operar no Recife em março do ano passado Evolin decidiu se cadastrar no serviço De lá pra cá foram incontáveis viagens Todo fim de semana ela utilizava o aplicativo Mas aí nos últimos dias a situação ficou diferente Quando a gente entra no aplicativo Uber e bota na nossa localidade daqui Ele não tem mais, não aparece mais os Uber próximos E não tem como fazer chamada daqui pra fora Na comunidade moram cerca de 40 mil pessoas Várias, como o senhor Severino, são cadastradas no serviço Além de não poder mais usar o aplicativo pra sair ou voltar pra casa O recepcionista lembra que já foi vítima inclusive de um constrangimento Por conta do local onde mora Nós chamamos, estávamos no shopping e ele disse que não viria aqui no bairro A partir daí eu não uso mais o Uber É até uma forma de preconceito com a comunidade, né? Ah, com certeza, foi isso que eu falei Até porque se for por assalto você é assaltado em boa viagem Em qualquer lugar, né? Já a dona Margarida, que tem 76 anos, utilizava o aplicativo todo domingo para ir para a igreja Mas como o serviço parou de funcionar por aqui Ela vai ter que repensar como vai conseguir participar do culto dominical Todo domingo a gente ia de Uber e voltava de Uber E agora está fazendo como? É, eu mesmo domingo não fui não E meus netos, meus geros, minha filha foi de táxi Lá na frente, foi com o táxi lá na frente, na avenida Agora fica mais caro, né? Mais caro, é De acordo com os moradores, há pelo menos um mês o aplicativo parou de atender toda a comunidade Nós viemos até a rua Cabo Eutrópio, que é a principal via aqui do COC, para tentar utilizar o serviço Eu estou aqui com o aplicativo aberto e vou tentar solicitar um carro para essa localidade E a mensagem que chega para mim é exatamente essa De que a Uber não está operando nessa área nesse momento Quem não tem nada a ver com isso são os taxistas que operam no bairro Que já começaram, inclusive, a perceber um aumento no movimento Desde que o serviço parou de atender o local Tem melhorado um pouco O seu trabalho aqui há muito tempo, o senhor se sente seguro aqui? Me sinto Tem acontecido umas tragédias, mas comigo, graças a Deus, nunca aconteceu não